André Neiva, muita história, eu tava falando ali que o André nem lembrava que em 2001, 2002 eu tinha uma banda pop chamada Caramba, o nome horroroso, mas a gente tava gravando um CD lá na Juca com o Maurício e a gente queria uma participação especial. E aí, pô, eu conheço aqui o André Neiva, eu falei, eu também conheço ele, vou chamar ele pra fazer um solo de baixo, né, tu fez um solo de baixo lá, eu lembro, cara, que você foi lá e você tá bom assim, eu falei, pô, faz uns slaps aí. Ah, me lembrei agora disso, me lembrei dessa situação. Me lembrei dessa situação. Exatamente dessa situação, olha que bacana. Agora que a gente falou aqui em off, eu não tinha me lembrado, me lembrei agora dessa situação. Pô, tem muitos anos. 2001, 2002, cara. Desde então, né, eu nunca mais deixei de acompanhar, mas vamos lá, cara, André Neiva, tijucano, vivendo no Grajaú desde a mocidade? Desde seis anos de idade. Desde seis anos de idade. Cara, você começou a tocar, não diferentemente de muitos, porque a mulherada gostava na época, chamava a atenção. Diolões. É, eu comecei, na verdade, eu entrei na música exatamente por isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito ciumenta, muito tímida, né, cimenta não, muito tímida. Sempre fui muito tímido. E aí, qual era a ideia? Então, beleza, eu preciso, com 14 anos, eu tava afimzão de, né, normal, um adolescente querendo namorar, querendo conhecer meninas, enfim. Enfim, e aí, não ia, não ia, não ia, não ia. Eu tinha feito piano clássico, de oito aos doze anos, mas larguei, porque eu queria ficar na rua jogando vôlei. Eu nunca gostei muito de futebol, eu sempre gostei muito de vôlei. Então, eu gostava de ficar jogando vôlei na rua, não queria estudar nada disso. Aí, dos doze aos catorze, ficou aí parado, não aconteceu nada de música na minha vida. Com 14 anos, eu entrei pra um colégio, que era o primeiro colégio, primeiro ano daquele colégio, chamava Colégio Martins, e na turma tinha um violonista, que é meu amigo até hoje, mora em Portugal, o Marcelo Mirando, um grande amigo, grande amigo, compositor. Marcelo Mirando, né? Ele era parceiro do Iversil, não era? Isso, exatamente. Que, inclusive, conhecia o Maurício também naquela época, né? Ah, sim. E aí, ele, eu o conheci nessa, ele também era meu colega de sala, e ele tocava violão e eu via aquela rodinha de meninas em volta mesmo, eu falei, olha aí. O ímã aí, o ímã. Se eu for pra esse lado aí, eu vou conseguir. E aí, entrei na música por causa disso, assim, interessante que eu entrei tocando no grupo que a gente tinha montado, eu tocando guitarra. Só que já tinha o guitarrista, o William, na época, e tocava muito bem, muito mais do que eu, assim, né? E não tinha baixista. Aí o Marcelo virou pra mim e falou, cara, você quer continuar no grupo, compra um baixo e aprende. E aí, começou a história. Eu tinha 14 anos, com 15 eu comecei a tocar com o Marcelo na noite. Num barzinho a 100 metros da minha casa. Então, assim, eu gosto de dizer que eu sou profissional da música há 40 anos, mais ou menos, porque com 15 anos eu comecei a ganhar dinheiro com a música. Eu tocava um bar que ficava a 100 metros da minha casa, chamava Ducas Bar, e a gente tocava lá, eu não me lembro se era sexta. Era um final de semana. Com banda? Era eu e ele. Baixo e guitarra? Baixo e violão, de voz. Baixo e violão e voz. E aí, a gente fica... Porque nós éramos muito amigos, a gente ficou muito amigo, né? Então, a gente gostava de estar juntos sempre, garoto, novo, adolescente. Gostava de estar muito perto, juntos. Então, ele recebeu os convites pra tocar e ele me chamava. Os convites pra tocar e me chamava. E aí, eu comecei a tocar, tocar, já ganhando aqui um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. E aí, assim foi. Foi andando, foi andando. E nunca estudando. Sempre, porque o foco não era a música. O foco, lembra, né? O foco inicial era o quê? Era ficar ali olhando pra menina e nada. A mulherada ali, ela olhando pra mim e ficar mais fácil de chegar às vias de fato, né? Esse era o foco. Mas você não estudava nada em casa? Nada, nada, nada. Era o baixo só pra tocar. Pegava o baixo pra tocar. E ele me passava algumas coisas, ficava vendo algumas pessoas tocando, né? Eu era muito fã do John Deacon, na época do Baixo e do Queen. Então, eu me lembro que a primeira linha de baixo que eu tirei foi aquela... É Radio Gaga, se eu não me engano. Ah, claro. Aí eu tirei aquela virada... Dele, eu falei, pô, agora eu sou um baixista. Walking place. E aí, cara, fui indo, fui indo, fiquei aí uns, bem uns quatro, cinco anos sem fazer nada, assim, só pensando nas minas. Era isso. Depois, uns quatro anos. Quando eu conheci, quando a primeira vez que eu vi o Nico Assunção tocar, minha vida mudou. Você tinha o quê? Uns 18 pra 19 anos. Aí mudou. Isso foi o momento que você veio tocar? Eu vi, cara, na verdade, que eu me lembro, assim, que eu tenho uma memória disso, porque eu tenho muitas memórias do Nico, mas o que eu me lembro foi na TV com a gravação de Jade. Um vídeo que aconteceu dele e do João, que eles fizeram um clipe e ele tocando Jade, eu vi aquele solo, né? João Bosco, né? É, João Bosco, exatamente. E eu olhei e falei, caramba, isso é baixo, cara? Aí eu comecei a procurar coisas dele, né, a gente não tinha internet nessa época. Comecei a procurar coisas de discos que ele havia gravado. Aí comecei a ver o disco do Milton Nascimento que ele gravou, da Gal Costa que ele gravou, do próprio João, uma série já de disco que ele já havia gravado. Mas, sobretudo, o disco de música instrumental, eu me lembro que eu peguei, eu fiquei durante um ano, um ano inteiro, ouvindo um único disco, chamava-se High Life. Eu tirei todos os solos desse disco, não só do Nico, mas do Ricardo Silveira. High Life, mas qual era a banda? Nico Assunção, Ricardo Silveira, Luizinha Velar, Steve Sligel, o saxofonista americano, que depois o disco virou a ser dele, né, ele comprou de todo mundo o nome e passou a ser o disco dele. E o Carlinho Bala. Eu só não tirei os solos do Carlinho Bala, porque do Steve, do Nico, do Ricardo e do Luizinho, eu tirei todos os solos. Estudei muito aquele disco. E aí, cara, eu comecei, aí eu comecei a falar, cara, eu preciso chegar lá, eu preciso chegar nesse nível. É um nível muito alto, né, é um nível alto para se chegar até hoje. Porque eu costumo dizer que o Nico foi um dos maiores bastistas do mundo, não foi do Brasil, ele foi um dos maiores bastistas do mundo. Eu tive a oportunidade, grande oportunidade, de tocar com o João Bosco, depois que o Nico já tinha falecido. E o João me falava isso, ele falava, Neiva, quando a gente ia para os Estados Unidos, a plateia de bastistas que ia no meu show era Ron Carter, Marcos Miller, Vitor Uten, que ainda nem era ninguém, Stanley Clark, Marcos Miller, não sei se eu já falei, mas era essa plateia que ia lá assistir. Ele falou assim, ia assistir o João Bosco? Claro que ia assistir o João Bosco, ele falou assim, mas ia assistir o Nico Assunção. E ele era aclamado por essas pessoas. O Nico saía nos Estados Unidos, dava autógrafo na rua, eu me lembro da dona Conceição, mãe dele. Eu fiz, tive a honra, a convite da Rosana, a viúva dele, de fazer um lançamento do álbum. Ele lançou um álbum grande, branco, em 1980, ele é recém-chegado no Brasil, 80 e poucos, recém-chegado no Brasil, ele lançou esse álbum. E esse álbum depois virou o CD, eu fui convidado por ela para fazer o lançamento do CD. Mas ele tinha chegado no Brasil de onde? De Estados Unidos, ele morou muito tempo lá, estudou lá, vivia... Estudou onde, você sabe? Cara, Matheus, eu não vou me lembrar o nome do lugar. Não é conhecido o lugar? Não, é, mas eu confesso que eu não vou... Procurem aí na internet. Vocês vão achar, mas ele estudou lá, trabalhou com o Joe Anderson, que era um saxofonista há muito tempo lá. Ele tocou com o Joe Anderson lá? Tocou lá com o Joe Anderson. Eu não sabia também. Tocou, inclusive, com o Joe Anderson, além do Joe Anderson, tocou com... Ai, meu Deus do céu, o pianista, me faltou um nome agora, cara, o pianista, arranjador, francês... Caramba, vou me lembrar o nome dele. Famoso pra caramba, tocou já nessa época também. Então, o Nico tocou com muita gente lá, né? E ele era um gênio, o que não era um gênio na música. O Nico era um gênio a ponto de quando... Vou contar uma história aqui interessante. O Nelson Faria, foi muito amigo dele, muito mesmo, muito irmão, assim, muito colado. O Nelson, a ver, me contou isso no dia que eu estava gravando o disco do Nelson Faria. Uma faixa chamada Machiste, que eu gravei no disco do Nelson Faria, ele me contou isso. Ele ligou pro Nico, isso foi o Nelson que contou. Ele ligou pro Nico e falou, Nico, dei um problema aqui no meu computador. O Nico era um gênio de Macintosh. Quando a Macintosh chegou aqui, quando começaram os primeiros computadores da Mac, ele já sabia tudo. Isso na época de internet dial-up. Não tinha internet a cabo, a rede, né? Era a dial-up, era a discada. E aí, ligou pra ele e falou, Nico, tô com problema aqui no meu computador, cara, não sei o que houve aí, o Nico do jeito que era, no mínimo que você fez alguma besteira aí, que você estragou o seu computador, né? Aí, não, tudo bem, ele falou, cara, faz o seguinte, desliga o telefone, vai tocar o telefone aí, deixa plugado o cabo do telefone, vai tocar o telefone, não atende, quando tocar a segunda vez, você atende. Então, pô, beleza. Tocou o telefone, não atendeu, tocou a segunda, atendeu, ele falou, pode ligar o computador que tá consertado, tá pronto. Ele consertou via rede, o Mac, via rede, numa época de internet dial-up. Você vê, um gênio, um gênio. Falava francês, inglês, espanhol, acho que falava alemão também. Inglês, eu vi os americanos conversando comigo e falando assim, você não é brasileiro. Era de uma fluência, né, na dicção, na forma de falar, né? Que era, assim, as pessoas confundiam, achavam que ele, não, você não é brasileiro, você é americano. Mas ele estudou, fez, chegou a fazer inglês fora do Brasil na época da escola ou foi só na hora de faculdade? Não sei te dizer, não sei te dizer. Mas acredito que ele tenha aprendido o inglês lá já, com o convívio com a língua, estudando já a música. É porque nessa época, acho que ele foi, que foi década de 80, que ele foi para os Estados Unidos? Pouco antes disso. Pouco antes, porque o Ricardo também foi nessa época, o Vitor Assis Brasil. Sim, sim. Acho que, se eu não me engano, foram, o Ricardo foi para a LA, para Los Angeles, eu acho. Não, ele foi para a Berkeley. Foi para a Berkeley, é. Assim, o Vitor Assis também. É, então, mas o Nico não foi na Berkeley. É, então. O Nico não foi na Berkeley. Eu dei aula na Berkeley, mas dei aula na Berkeley em Quito, no Equador. Ah, faz creio, tem mais, tem mais tensão. Que é uma coisa muito interessante, que você até falou disso, você estava falando do curso lá. A Berkeley, na verdade, ela é assim em diversos lugares do mundo, mas no Equador, ela é dentro de uma universidade. A Universidade de São Francisco de Quito. Ela é um curso dentro da universidade. E lá também tem exatamente tudo isso. Ou seja, você é uma universidade, é uma universidade, um complexo enorme, né? Onde, dentro do curso, você aprende a música, você aprende a tecnologia de mixagem, de masterização, você aprende a empreender na música, parte de empresário, você aprende a arranjo. Então, os alunos, eles interagem o tempo inteiro com isso, né? E, por exemplo, aí tem curso de nutrição, por exemplo, da faculdade. Então, nós, como professores, nós tomávamos café da manhã e almoçávamos na faculdade pelos mestres de cozinha que estavam se formando, alunos da universidade. Legal. E os artistas, de modo geral, iam até as faculdades, os artistas já lá, consagrados, já iam na universidade procurar, assim, empresários que estavam se despontando no mercado já de desenvolvimento de carreira. Então, isso era... E procuravam os músicos, os arranjadores. Maravilhoso esse tempo lá. Foi um tempo de curso. Eu dei um curso lá, fui titulado, inclusive, não validei aqui por uma besteira, porque eu tive o prazer, a honra, de receber o título como notório de saber, né? Ah, que legal. Só que eu não coloquei, não trouxe pra cá, não fiz o revalida dele aqui. E aí, perdi a oportunidade disso. Mas, tudo pra mim, esse título não importa também. Sim, sim. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, pra fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva pra guitarristas, tocando ali no QR Code, ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.